O rote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começa a trama, cara, o outro posto Corabunda no chão, vai! Corabunda no chão, vai! Corabunda no chão, vai! A pedido do novinho, ela vem representando Vem pra isso, a maravilha, pum, 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 tirando Pum, 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 tirando, pum, 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 tirando Tá ali, a naquecimento, ela vai se hipnotizando Vem pra ali, a maravilha, se dispensando Se dispensando, se dispensando A irmã de metrália vem lançando um jeito novo Fica de pera pro alto Passando assim de oito Passando assim de oito Passando assim, passando assim Passando assim de oito Passando assim de oito Passando assim de oito O rote das maravilhas é a nova sensação Passando assim, passando assim Corabunda no chão, vai! Corabunda no chão, vai! Corabunda no chão, vai! A pedido do novinho, ela vem representando Vem pra isso, a maravilha, pum, 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 girando Pum, 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 girando Pum, 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 girando A ria no aquecimento, ela vai se hipnotizando Vem calia, maravilha, se fixando, se fixando, se fixando As irmãs de metrália, vem lançando um jeito novo Fica de pera pro alto, passando a 58, passando a 58 Passando a 58, passando a 58 Passando a 58, passando a 58 Passando a 58, passando a 58, passando a 58